O áudio que vocês vão ver agora é parte do podcast Xadrez Verbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Bem, Felipe, como nós prevíamos, o mês de maio acabou mais cedo no Reino Unido. Eu não vou comentar o seu trocadilho. Mas ok, a May acabou em May. E agora vem a Tereza Jun. E assim, oficialmente ela vai até junho. Ela entrega o cargo no mês que vem. Mas não dá pra perder a piada. Enfim, e mais do que como a gente já avisava, o que a gente até pedia, né? Porque assim, com todo respeito, é claro, a ser humana, a pessoa, inclusive chorou e tudo mais, ela devia estar numa pressão incalculável pra grande maioria das pessoas. Mas estava muito evidente que o processo precisava de alguma renovação. Ou de uma eleição geral. Ela estava apoiando de todo lado, né? Inclusive do próprio partido, assim. Pois é. Agora eu quero ver quem vai ser o Fão ali, o F-O-D-A-T-I-O, entendeu? Que vai assumir essa bronca e vai conseguir lidar. Porque a gente já falou, o grande problema do Brexit é que é um cara que quer ser vegano e comer hambúrguer. Entendeu? Não tem como. Ou você tem que escolher um dos dois. Ou você come hambúrguer, hambúrguer de carne e tal. Antes que alguém fale que tem hambúrguer de soja e tudo mais. Ou você é vegano. Não tem como fazer os dois ao mesmo tempo. E é isso que o Reino Unido quer. Mas, enfim. Mas tem que ser no Burger King ou no McDonald's? No Reino Unido é no Burger King, porque eles são monarquistas. Sim, não. Você não pegou a referência. Do milkshake. A gente já vai falar de milkshake. O senhor, calma. O senhor quer jogar um milkshake em alguém. Mas, como você disse, ela fica no cargo. Em quem você jogaria um milkshake, Felipe? Em quem eu jogaria um milkshake? Eu não jogaria um milkshake na Tereza May. Eu também não jogaria. Eu jogaria no David Cameron. Que é o maior peidão dessa história. Não, ele foi malandro. Ele não foi peidão. Ele falou, olha, eu não sou a favor do Brexit. Eu vou fazer o voto para ganhar a eleição. Ah, se você quer o Brexit, ok. Como eu não sou a favor, eu vou aqui ficar na minha. Ele foi malandro. Entendeu? Eu... Mas fez a vontade do povo e saiu fora. Porque não era a vontade dele, ué. Ele é o que se deu bem nessa história toda. A gente já falou isso também. Ele está lá tomando o brand dele, né? Dando risadas. Em frente a uma fogueira. Risadas aristocráticas. É, exatamente. Tipo o senhor Burns, assim. Se for para jogar um milkshake em alguém, relacionado ao Brexit. Ah, vai. Vamos ter que jogar no Boris Johnson. É, o Boris Johnson é um alvo interessante para o milkshake. Mas agora vamos lá. Falando sério, né? Amanhã de sexta-feira, dia 24, ou seja, é um breaking news no bloco principal também. A Tereza Meia anunciou que deixará a liderança do Partido Conservador. Vai ficar no cargo até dia 7 de junho. E, por conta disso, nós teremos uma espécie ali de hiato, né? De liderança. Por quê? Porque o processo interno, uma eleição interna do Partido Conservador, também vai durar algumas semanas. Então, vai acontecer uma coisa meio esquisita, que é, a Tereza Meia vai entregar o cargo no dia 7 de junho, porém, ela vai continuar como primeira-ministra interina até o Partido Conservador resolver a sua sucessão. Coisa que pode já estar resolvida no dia 7 de junho, daqui a duas semanas. Coisa que pode demorar até um mês, mais um mês. Então, ela ainda vai ficar um tempo no cargo e aí vai ser aquela coisa do Lame Duck. Ela vai ficar lá no cargo interinamente, cuidando dos assuntos cotidianos, mas sem grandes autoridades, sem grandes poderes. Ela fez o pronunciamento perante as câmeras, em frente à residência oficial, o número 10 de Downing Street. Quem quiser assistir, tem inclusive com legendas em português, feitas aí pela imprensa brasileira. Ela lamentou não ter conseguido finalizar o Brexit, que era a sua grande tarefa. ela disse que foi uma honra ser a segunda mulher a ocupar o posto de chefe de governo e que ela não será a última. Nessa última semana, o principal estopim dessa renúncia, claro, quem nos ouve sabe disso, era um processo que estava vindo extremamente desgastante para ela, para o partido, para o parlamento, ninguém sabe direito o que fazer, foi que nesta semana nós tivemos a renúncia de uma das principais parceiras da Tereza May no governo, que foi a Andrea Ledson, que era a líder do governo no parlamento, na quarta-feira, dia 22, ela renunciou ao posto, ela continua como parlamentar, mas ela deixa de ser a líder do governo no parlamento, com uma carta pública, dizendo basicamente que não confia na Tereza May como a liderança para o Brexit. Abro aspas para a carta da Andrea Ledson. Respeito inteiramente a integridade, o desassombro e determinação que você mostrou durante seu período como primeiro-ministro. Ninguém desejou mais do que eu que você fosse bem-sucedida, mas agora peço que você tome as decisões corretas aos interesses do país, do governo e do partido. Ela é a vigésima primeira pessoa com status ministerial a renunciar desde o início do processo do Brexit. Gente, isso é coisa pra caramba. E a Ledson ainda tem a questão de que ela tentou ser primeira-ministra, quando justamente o David Cameron pediu para sair e decidiu ir lá fazer filmes junto com seu primo James Cameron. Então, ela é inclusive uma possível sucessora da Tereza May. Embora com um fator menor. Outro elemento importante dessa semana foi que, na terça-feira, dia 21, a Tereza May apresentou a possibilidade de realizar um novo referendo sobre o Brexit. Coisa que o parlamento já havia vetado. Então, ela foi chamada de traidora, basicamente por todos os lados. O parlamento também não tinha vetado. Foi uma daquelas decisões ali, uma daquelas emendas de recomendações. Não foi um veto. Foi uma recomendação. E aí, você teve, nessa semana, ela sendo chamada de traidora. Depois, a líder do governo no parlamento renunciando. Numa carta que coloca ali a Tereza May como um dos empecilhos, por conta de todo esse desgaste. Aí, voltando um pouquinho mais, no final de semana, o Partido Trabalhista, do Jeremy Corbyn, anunciou que haviam divergências inconciliáveis entre o Partido Trabalhista e o Partido Conservador sobre o Brexit e não tinham mais como as negociações entre os partidos avançarem. Então, assim, foi uma semana que acabou dando porradas nas últimas esperanças, nas últimas boias que a Tereza May tinha. Uma nova votação, ou então como manobrar o parlamento com a sua líder do governo na Câmara, ou então um acordo com o Partido Trabalhista. Tudo isso foi para o buraco nessa semana. A Tereza May ficou extremamente isolada e não tinha outra opção a não ser renunciar. Então, assim, vamos repetir. A Tereza May, ela não necessariamente foi o problema. Tereza May, pelo contrário, ela teve o caráter de assumir uma bucha que não era dela e uma bucha gigantesca. Um abacaxi gigante para descascar, como a gente sempre brinca aqui, ou então um pepino para desentortar. Só que ela não conseguiu levar adiante e criou-se ali um impasse. E aí o Jeremy Corbyn disse, inclusive, que independente de quem o Partido Conservador escolher para suceder a May, o futuro chefe de governo tem que convocar eleições gerais. porque o parlamento continua travado, de certo modo. Então, vamos ver como vai ser isso, mas a Tereza May, acho que ela sai com um fracasso, é claro. Ela dificilmente vai voltar a ter um grande protagonismo na política britânica, pelo menos no curto prazo, já que ela ficou extremamente ligada a um assunto muito sensível. Porém, dá para dizer que ela saiu de cabeça erguida, porque, vamos repetir, o Brexit é uma coisa, o acordo do Brexit, melhor dizendo, é uma coisa que quer coisas muito díspares, que quer coisas quase inconciliáveis. Ah, queremos sair da União Europeia, mas manter a fronteira aberta com a Irlanda. Queremos sair da União Europeia, mas manter ali uma espécie de União aduaneira. E aí os hard Brexiters criticam a União aduaneira também. Então, vai ser complicado. Dentre os possíveis sucessores, o favorito é o Boris Johnson, que é considerado um hard Brexitier, um cara que estaria disposto, inclusive, a uma saída da União Europeia sem acordo. Ele disse que, olha, chegou no prazo, acabou, e a gente vai adaptando pouco a pouco. Entendeu? Olha, o acordo que regulamentava, sei lá, comércio alimentício, que é sempre uma questão complicada de norma sanitária. Olha, o Boris Johnson, a questão aqui é que o comércio alimentício vai ficar complicado porque as normas sanitárias da União Europeia não estão mais vigorando, então a gente precisa fazer um acordo sobre isso. Ok, vamos fazer aqui um acordo sobre... Então, é ir tapando os buracos enquanto eles aparecem. Se voltar os troubles na Irlanda do Norte, ah, problema. A gente... Troubles é problema. É. Então, ir tapando os buracos de acordo com como eles aparecem. Outras opções são o Jeremy Hunt, o atual ministro das Relações Exteriores, que é tido ali como um mais moderado, um cara que iria buscar um acordo de Brexit, mas talvez como uma opção diferente. O Dominic Haab, que aí ele é considerado mais Brexitier ainda do que o Boris Johnson, que foi ministro da MEI e renunciou ao cargo por considerar que a MEI estava negociando demais. E também nessa ala moderada, claro, dentre as várias possibilidades, também na área na leva mais moderada está a própria ex-chefa do governo britânico no parlamento que escreveu a carta contra a Tereza May. então essas são algumas das possibilidades. Como vai ser o processo? O candidato a liderar o Partido Conservador ele precisa ser indicado por outros dois parlamentares do partido, já que vai ser uma eleição interna. então é o seguinte, o deputado Zé e a deputada Maria indicam o Boris Johnson como líder do partido. Então você tem que ter pelo menos dois deputados te respaldando. Aí o voto vai ser assim, vai ser uma espécie de tirar time na aula de educação física. vai lá fazer o nome de todos os possíveis e aí a bancada de parlamentares conservadores, ou seja, só os parlamentares vão votar no seu candidato da preferência de forma secreta. O menos votado é eliminado até sobrar só dois. Ou seja, o escolhido por último, o perna de pau da turma vai ficando de fora até sobrarem só dois. Aí eles vão para a cúpula do trovão ao som da Tina Turner. Brincadeira. Aí, quando sobrarem só dois candidatos, os 124 mil filiados do Partido Conservador vão votar entre os dois nomes. Que, justamente quando o Cameron renunciou, foi entre Theresa May e André Ledson, que foram eleitos pelo voto dos integrantes do partido, dos filiados ao partido. Nesse período, muito provavelmente, a Theresa May vai continuar como primeira ministra interina, porém, também é possível nomear um líder provisório. A diferença é que vai ser a pessoa mais inútil de todas, porque, muito provavelmente, não vai ser uma pessoa que vai poder ser candidata a se tornar o primeiro ministro permanentemente. então, é um processo que ainda pode demorar e o Partido Trabalhista, por exemplo, vai fazer pressão para que, depois desse processo, seja convocado eleições gerais para o novo governo. É possível. É possível que, caso seja eleito um hard Brexit year, seja feito, não tenha acordo nenhum, não tenha mais muitas negociações. É possível que, elegendo o cara mais moderado, como o Jeremy Hunt, busca uma nova negociação com a União Europeia, porém, o Jeremy Hunt, é importante lembrar, ele é aquele cara que, ano passado, tomou um esporro do Donald Tusk, que é polonês, porque comparou a União Europeia com a União Soviética. Então, ele é moderado, mas, assim, ele não é... Mas, como foi essa linha argumentativa? As duas são uniões. É, que as duas tiravam a liberdade regional, a autonomia dos povos. Então, assim, é o Donald Tusk que foi lá e falou, olha, filhão, vive na Polônia socialista, sob influência da cortina de ferro soviética, e você está falando bobagem. Tem outros candidatos, outros possíveis candidatos, aqui a gente passou só pelos principais, né? Então, mas o fato é, a Tereza May acabou renunciando, basicamente, por conta de um impasse insolúvel, que, insolucionável, insolúvel, é açúcar, quer dizer, açúcar é solúvel, mas, café solúvel, estou muito louco. A Tereza May, ela renuncia por conta das condições que ela teve, que ela herdou, né? Não consigo lidar com essas condições, ou seja, parte da responsabilidade é dela também, infelizmente, mas, é um processo aqui que vai ser complicadíssimo, e, vencendo um hard-break-se-tear como Boris Johnson, aí é muito possível um Brexit sem acordo, tá? Isso é, acaba ficando, não vou dizer que vai ser a probabilidade mais alta, mas, vai virar uma possibilidade bastante real, coisa que, com a Tereza May, não era. A Tereza May, ela queria um acordo, especialmente por uma questão econômica e financeira, lembrando que, antes de ser primeira-ministra, ela foi, justamente, ministra do do Tesouro. Ela, inclusive, ela, focada nessa questão de financeira e econômica, até porque, ela foi do Banco da Inglaterra, ela teve uma carreira ligada a temas econômicos, né? E, antes, né, de ser primeira-ministra, ela foi ministra do interior. Então, ela estava muito ligada a essa questão econômica, e, por isso, ela preferia, né? Ela tinha uma abordagem de ter um acordo para impedir grandes traumas, grandes prejuízos. O Boris Johnson já tem um estilo um pouco diferente, né? O Boris Johnson vai ter lá um estilo de, sei lá, né? Mandar todo mundo para algum lugar e espalhar o cabelo dele nas pessoas, não sei. Ainda na Inglaterra, né? Aí temos a notícia que o Nigel Farage, né? O mais brexitear de todos, embora ali com algumas contradições, né? que a gente já comentou aqui no programa, na quarta-feira, dia 22, ele foi obrigado a ficar dentro do seu ônibus de campanha, né? Depois do ônibus ser cercado por pessoas com milkshakes, né? Porque está ali, né? A moda na Inglaterra, que a gente já mencionou em outro programa. No Reino Unido, né? É, no Reino Unido. Porque ele foi na Escócia. É tacar milkshake em pessoas que defendem o Brexit, tá? Eu não sei se o Brexit, né? Se o milkshake tem algum simbolismo específico, né? Mas, além disso, no início da semana, ele foi alvo de um milkshake atacado por um manifestante chamado Paul Crowder, de 32 anos, em Newcastle. Era um milkshake de banana com caramelo, tá? Específico, hein? Pois é, eu achei um desperdício. Você vai tacar, tá com logo um... Enfim, tá com sem graça aí. E, assim, é claro, a gente tá fazendo piada aqui, mas, porque, assim, tem um quê de engraçado em você tacar um milkshake em alguém. Mas não é pra vocês saírem tacando coisas em alguém que vocês discordam, tá? A gente só tá fazendo piada aqui por conta até desse humor britânico do milkshake, de virar uma moda. Cercar o busão com o milkshake. E a coisa do Commonwealth, né? Porque a gente comentou há pouco dos ovos na Austrália. Isso. Então, assim, dependendo da receita, deve ter algum milkshake que vai com ovo, né? Algum milkshake... Ou então, algum milkshake que o pessoal da academia aí, né? Taca os ovos pra dentro, tal. Uma coisa meio... Que nem no início do rock, né? Quando o Stallone mete lá seis ovos pra dentro de uma vez só. mas... Então, assim, a gente não está aqui defendendo a agressão de ninguém, mas que, né? Tem um quê ali de curioso esse protesto do milkshake, tá? Se fosse pedras, por exemplo, a gente não estaria brincando, tá? Saindo da Inglaterra, cruzando o Canal da Mancha agora, né? A gente ainda vai ter outra notícia importante da Europa, tá? O nosso giro não vai ser só, né? Giro rapidão. Mas, na segunda-feira, dia 20, um homem foi detido por escalar a Torre Eiffel, tá? E ele ficou seis horas agarrado a um dos pilares, provocando ali a evacuação e o fechamento do monumento. Ou seja, turistas que estavam... Ah, segunda-feira, antes de ir embora, a gente vai visitar a Torre Eiffel. Ficaram pé da vida com o cara, né? Ninguém sabe ainda por que ele decidiu subir a Torre Eiffel. Todo mundo, né? Podia ser ele um terrorista, ele podia ter uma bomba, alguma coisa assim. Ou então, podia ser um desses caras, né? Doidos que gostam de escalar as coisas publicamente, brincar de Homem-Aranha. Enfim, o fato é, um cara decidiu escalar a Torre Eiffel, ficou horas lá agarrado num dos pilares, acho que ele ficou com medo em algum momento também. E a Torre Eiffel foi fechada ali até terça-feira, dia 21. Cruzando o Rio Reno, chegamos na Alemanha em que o governo alemão aprovou um plano de indenizar financeiramente vítimas da colônia Dignidade, que, apesar do nome, era completamente o contrário, é uma seita, foi uma seita fundada por descendentes de alemães nazistas no Chile, que sofreram torturas, abusos, na mão do líder da seita, chamado Paul Schaeffer, que morreu na prisão em 2010. Então, cada uma das 50 vítimas receberá uma indenização de até 10 mil euros e também assistência médica especial por conta das sequelas, tanto físicas como mentais, por conta dessa tortura da colônia Dignidade, que não tem nada de dignidade. Então, agora, por outro lado, nós temos alguns sobreviventes da colônia, que foi fundada no final dos anos 50, se não me engano, e dizendo que esse valor é muito baixo, que esse valor é uma vergonha e tudo mais, um deles foi o Heinz Kuhn, que fugiu depois de 8 anos na colônia, trabalha na cidade de Los Angeles, no sul do Chile, não é Los Angeles, é na Califórnia, e foi ouvido numa matéria do El País. A questão é que o Estado alemão não reconhece sua responsabilidade jurídica pelos crimes cometidos porque foram em território chileno e não eram pessoas diretamente ligadas ao Estado alemão. embora muitos diplomatas alemães tenham sido envolvidos pelo menos por omissão. Então, quando o Paul Schaeffer inclusive fugiu para o Chile, já tinha contra ele uma ordem de prisão por abuso sexual de menores, e mesmo assim ele recebeu ajuda do governo para criar a colônia que, como eu disse, tinha ali também fatores de neonazismo para ali durante a ideia de você ser uma colônia alemã, receber imigrantes alemães, inclusive com o apoio do governo chileno do Pinochet, que inclusive levou opositores para a colônia. e não é passando pano nem nada, mas quem ouviu fronteiras invisíveis do futebol sobre o Chile sabe que a relação do exército chileno com militares alemães é de longa data. Sim, sim, sim. A vendeisa ali do Guerra do Pacífico, Guerra Franco-Prussiana. E outra questão, então assim, só para o raciocínio do governo alemão é o Estado não tem responsabilidade jurídica, porém, do ponto de vista simbólico de amparo às vítimas e cidadãos alemães tomaram essa decisão, o que talvez explicaria também porque não seria uma quantia muito grande na visão de alguns críticos. Atravessando os Alpes pela primeira vez a gente vai até a Suíça onde no domingo a população suíça aprovou via referendo que a gente já mencionou aqui a Suíça tem esse hábito curioso de fazer referendos o curioso aqui é irônico porque é um hábito bastante saudável aprovou via referendo que o país mude as suas tradicionais leis sobre a posse de armas pela população civil para melhor se adequar à legislação europeia com o risco de que a Suíça que não é parte da União Europeia fosse tivesse que sair do espaço Schengen o espaço ali de livre trânsito de pessoas e bens e cargas e enfim tudo mais dentro da Europa então a população suíça pela maioria no referendo aprovou essa alteração e lembrando a Suíça ela tem um sistema militar baseado na ideia de milícias em que todos os cidadãos fazem serviço o serviço militar obrigatório e levam para casa suas armas seus uniformes e se tornam membros do exército no caso de necessidade de defesa a Suíça tem um histórico de neutralidade nós também temos um fronteira sobre a história da Suíça e cabe lembrar que não foi por isso que a Suíça não foi invadida na Segunda Guerra Mundial exatamente a gente comenta isso nesse fronteira sobre a Suíça e eu também comentei isso na minha mais recente coluna para a Gazeta do Povo em que eu comento justamente esse referendo então dei uma olhada no texto a modéstia parte ficou bem interessante a gente fala um pouco sobre a questão da neutralidade Suíça e tudo mais agora cruzando os Alpes pela segunda vez a gente vai para a Áustria onde o governo foi para o Beleléu desenterrei essa expressão mas o que acontece o vice-primeiro-ministro o Heinz Christian Strach renunciou ao cargo como consequência da revelação de que ele cometeu prevaricação eleitoral e ele é do Partido da Liberdade o FPO Partido da Liberdade Austríaco que é o partido que flerta com diversos setores da sociedade neonazistas é um partido de uma direita xenófoba e populista o Partido da Liberdade é o partido que recentemente foi envolvido naquela carta que comparava imigrantes a ratos isso é uma retórica digna de partido nazista e o que acontece o FPO era o parceiro júnior da coalizão com o Partido Conservador o Partido Popular Austríaco o OVP com a renúncia dele e a consequente demissão de todos os ministros do FPO a coalizão esfacelou e o presidente da Áustria a Áustria é uma república parlamentarista decidiu por novas eleições o que aconteceu tá na sexta-feira dia 17 divulgaram um vídeo tá que foi feito com uma câmara escondida na ilha de Ibiza tá na Espanha em julho de 2017 antes do Strache se tornar membro do governo porém quando ele já era um dos líderes do seu partido tá e assim cara o vídeo tá tá nas internets tá o vídeo o vídeo é muita cilada irmão assim o tanto que o na imprensa britânica por exemplo chamaram de Honey Sting do tipo né era uma operação falsa com mel né porque assim o cara tá em Ibiza né julho de 2017 Ibiza né que é eternizado também pela esquete ali do Hermes e Renato né os caras ouvindo música no posto de gasolina essa música de Ibiza e aí chega né uma uma mulher loira né assim bastante atraente né parece tô falando sério parece filme B de espionagem tá James Bond de segunda categoria ela disse que é sobrinha né de uma de um oligarca russo e que a família dela está interessada em investir muita grana na Áustria né e junto ali na filmagem está outro deputado do FPO o Johann Gudenus tá e aí a mulher ela diz que a família dela tem algumas operações não muito legítimas tipo imagina com sotaque russo falso então e ela basicamente dizendo olha minha família tem uns esquema entendeu e a gente quer botar 250 milhões de euros na Áustria entendeu e aí o que acontece o Strach dá a solução pra ela o cara fala ok mulher loira atraente aqui Ibiza que quer investir 250 milhões de euros né porque isso acontece toda hora o que você pode fazer é o seguinte você compra um jornal com esse dinheiro na Áustria esse jornal declara apoio né e contribui com a campanha do FBO e o FBO se saindo vitorioso poderia né contribuir colaborar ajudar a fundar uma empresa né na Áustria para a empresa né da família russa obter lucrativos contratos de construção né o cara fala nominalmente tá você poderia fundar uma empresa como Strabag né Strabag é uma empresa empreiteira austríaca e a sua empresa então receberia os contratos governamentais como a Strabag recebe agora ela tem relação com alguma empresa teuto brasileira não sei mas ela é russa ela é da Odebrevski ah tá Odebrevski e enfim os dois políticos né depois disseram que admitiram o encontro mas disseram que é uma reunião puramente privada que envolveu muito álcool ah a culpa é do álcool é entendeu basicamente o seguinte chegou chegou a loira falando olha minha família se meteu nos esquemas eu preciso botar 250 milhões de euros em algum lugar tipo eles receberam um roax assim pra lavar o dinheiro alguma coisa assim um spam em forma de pessoa ah sabe o que você faz loira misteriosa você compra um jornal apoia o nosso partido com o seu jornal a gente chega no poder e dá contratos pra sua empresa tipo cara assim se isso acontecesse no Brasil a gente já tá falando que eles eram amadores então assim eles cara é bizarro e como eu disse se você ver o vídeo tá muito claro que é que é uma cilada só falta o João Kleber para 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 exatamente exatamente só falta o João Kleber aparecer porque assim tá lá a mulher tá dando assim sabe conversinha mole entendeu ele vai cair ele vai cair e aí o que aconteceu o primeiro ministro do partido conservador né o Sebastian Kurz né o mais jovem primeiro ministro da União Europeia depois que esse vídeo veio à tona ele disse que não pretendia seguir governando ao lado do Strach o Strach renunciou só que no que ele renunciou todos os integrantes do partido dele que faziam parte do gabinete pediram renunciaram também né pediram demissão e com isso o partido né o partido conservador ficou sem maioria né no parlamento a coalizão naufragou e aí o presidente da Áustria né o Van der Bellen anunciou que teremos novas eleições de setembro que esse tipo de conduta né uma referência indireta né ao ao vice ao ex-vice-premier não reflete os valores e o que é a Áustria né disse que a população perdeu sua confiança em parte do governo tá e né disse ali basicamente que vai ter que ter novas eleições aí depois né parte da declaração de renúncia né o Strach disse que ele estava né se comportando como um adolescente na tentativa de impressionar a atraente anfitriã ou seja que seria apenas bravatas o que ele estava dizendo mas aí que tá amigo se você é líder de um partido você tem que suspeitar de que você tá em Ibiza e chega lá a entendeu a modelão entendeu dando bandeira pra você falando de 250 milhões de euros no esquema suspeito sim entendeu é justamente isso amigo você se comportar como um adolescente querendo impressionar mesmo que seja só bravata né num extremo ele estava ali claramente querendo participar de um esquema de corrupção em prol do seu partido no outro extremo ele é burro pra cacete então assim não tem como né salvar a pele do cara nesse escândalo e aí entra né uma pergunta muito interessante feita pelo The Guardian qual é essa pergunta do The Guardian né os jornalistas envolvidos na publicação como por exemplo os da revista Der Spiegel disseram que não vão revelar suas fontes não vão revelar quem está ali envolvido mas assim é claramente uma cilada tá tá muito claro ali que aquilo lá foi armado por alguém pra ferrar esses caras quem armou isso essa é a pergunta quem armou isso aí olha só né os caras também não colaboram né um integrante né do partido disse que poderia ter sido coisa de um integrante né ligado ao partido social-democrata né o partido de centro-esquerda um integrante judeu né ou seja foi um judeu que armou pro 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 cara aí teve gente dizendo que você brincou do João Kleber mas uma das possibilidades que colocam é que tenha sido de fato um humorista alemão chamado Jan Bommerman achei que era Johann Klaus que teria ali armado a situação mas o fato é como eu disse é muito bem armado é muito bem feito câmera escondida e tudo mais e tal mas assim vai ser burro assim tipo na casa do caramba mas assim aí entra a a questão né outras duas questões uma delas que a gente já mencionou várias vezes aqui e essa talvez seja o aspecto mais importante dessa cilada pensando fora da Áustria que é o como são fortes os elos entre setores russos tá governo inteligência empresas russas e os movimentos eurocéticos e nacionalistas europeus e essas ligações porque assim eu tô falando isso só porque lá a mulher do vídeo se passava por russa e tal não porque por exemplo a ministra de relações exteriores da Áustria ela foi apontada pelo FPO por esse pelo partido de extrema direita que é aquela política austríaca que contou com a presença do Putin no casamento dela que a gente comentou um tempo atrás que dançaram inclusive com o Putin o ministro da defesa da Áustria da FPO e já fez várias reuniões com militares russos também então assim o problema é ter relações com a Rússia não claro que não a gente sempre coloca aqui que a Rússia é um player como qualquer outro no tabuleiro mundial tá a questão é que isso tem duas explicações uma é a explicação ideológica né que é que tanto o governo Putin quanto alguns desses governos eurocéticos e nacionalistas europeus são influenciados pelas mesmas ideias tá como do Alexander Duguin como até do Júlio Zévola né que era um intelectual fascista da década de 1930 de que a Europa precisa né lutar ali pela sua identidade ocidental uma identidade cristã branca patriarcal ocidental né seja cristão ortodoxa seja católica seja protestante né uma santa aliança do século XXI só que tem uma outra segunda questão que é o seguinte e aí entra algo que a gente comentou no programa passado esses setores eurocéticos eles também podem servir de cavalo de troia para os russos por quê porque uma União Europeia muito mais forte é uma ameaça à Rússia ela tem mais poder de bater de frente com a Rússia tá a Alemanha sozinha depende do gás russo a União Europeia como um todo pode arranjar outras soluções por exemplo então a Rússia financiar ou colaborar ou cooperar com setores que são né eurocéticos também é uma jogada geopolítica e é curioso como esses caras que muitas vezes usam um discurso que é um discurso que já chegou no Brasil né que já chegou no Ministério de Relações Exteriores Brasileiro né aquele discurso da ameaça eurasiana na verdade estão colaborando com esse projeto eurasiano né porque um dos motivos da União Europeia né se unir cada vez mais se tornar cada vez mais federalista é justamente se tornar um player econômico e geopolítico cada vez mais peso do que os países sozinhos teriam pra fazer frente a Estados Unidos China e Rússia a gente falou isso no programa passado antes de você se você ouviu essa explicação e quer criticar por favor ouça também o que a gente comentou sobre isso no programa passado a amendontagem dos blocos está lá no site do Reserbal como sempre acontece com cortesia dos apoiadores do Xadrez Herbal tá então não deixa de ser curioso essas ligações então o fato da mulher ter se chegado se apresentado né como ali ligada um oligarca russo e o cara ter né lidado com isso naturalmente ter embarcado na conversa também não precisa ser uma coincidência né aí tem a outra implicação essa implicação que a gente mencionou é uma implicação maior uma implicação mais ideológica mais estrutural tem outra implicação mais imediata eleitoral que é o seguinte final de semana agora esse final de semana são as eleições do parlamento europeu na verdade elas já começaram hoje já teve eleição nos países baixos é que a gente não teve como acompanhar né ao mesmo tempo que grava então todos os outros países todos os outros movimentos vão explorar esse escândalo austríaco tá os caras na Itália vão falar olha o Salvini entendeu a Liga Norte é amigo desses caras da Áustria que são amigos dos russos que querem comprar jornal afetar a política de política aqui interna a Marine Le Pen ela foi visitar o Putin lá durante as eleições e o o alternativa para a Alemanha o FD ele é a favor lá do gasoduto com os russos então tá vendo ó é tudo corrupto então assim vão usar esse discurso nesse final de semana para as eleições parlamentares europeias sem dúvida alguma tá então também tem um efeito ali mais de curto prazo se vai funcionar se vai dar certo saberemos depois os resultados né continuando para a gente fechar vamos à Ucrânia onde o Volodymyr Zelensky tomou posse segunda-feira dia 20 e como sua primeira medida foi antecipar as eleições legislativas que estavam marcadas para outubro para o final de julho tá muita gente que só lê a manchete né porque a manchete saiu como a novo presidente ucraniano dissolve parlamento né parecia que o cara chegou e botou uma ditadura no rolê né não ele herdou né o parlamento e aí ele determinou novas eleições para que o novo seja eleito um novo parlamento que reflita né a realidade da sua eleição se isso vai dar certo ou não não sabemos né mas é um processo por exemplo que nem no Brasil no Brasil você elege né a câmara dos deputados junto com o presidente o senado você renova periodicamente né aquela um terço dois terços um terço dois terços agora o curioso né é que é o seguinte o partido do Zelensky né o servo do povo é um partido que foi criado recentemente com o nome da série né que ele protagonizava e é um partido criado em torno da figura dele então assim vejam só por favor eu estou falando da Ucrânia tá vai ser um partido que vai ter tudo que é tipo de candidato querendo embarcar na popularidade do cara e no discurso antissistema quando esse pessoal completamente heterogêneo chegar no congresso eles podem ter posições completamente diferentes e começar a brigar entre si então por exemplo você pode ter a deputada Carla Zambelinsky discutindo com a deputada Joyce Hasselminsky no Twitter embora ela seja do mesmo partido por quê? porque foi ali uma mas se é da Ucrânia tem que ser Hasselchenko pode ser Hasselchenko tá certo então a Zambelinsky é Hasselchenko embora ela seja do mesmo partido por quê? porque essa ideia é de você ali se amalgamar em torno de uma figura que se mostra muito popular mas em torno de um partido que não tem uma base um partido criado ou alugado especificamente para aquele projeto e no final das contas ter ali um arranca-raba interno tá isso não é improvável entendeu? então vai ter lá o Alexander Frotoshenko entendeu? querendo uma coisa aí a articulação do governo vai ser outra aí vão começar a dizer que a deputada não sei quem é traidora enfim então vai ser complicada essa eleição por quê? porque o partido dele não tem uma base não é um partido histórico digamos assim vai depender do próprio Zelensky conseguir domar a sua bancada tá e atualmente né o maior partido da casa é o partido do Poroshenko que foi derrotado no segundo turno das eleições e que é um dos partidos tradicionais da Ucrânia né então veremos aí como serão essas eleições cruzando a fronteira né para a Rússia nós tivemos onze jornalistas do jornal russo Comersant pediram demissão coletiva na segunda-feira dia 20 em protesto contra a demissão de outros dois colegas que teriam sido demitidos por conta de terem publicado um artigo que critica pessoas próximas ao presidente Vladimir Putin tá os repórteres demitidos chamados Ivan Safronov e Maxim Ivanov disseram que eles foram obrigados a deixar o jornal depois que o grupo empresarial dono do veículo desaprovou um artigo de autoria dos dois foi publicado em abril tá e que citava diversos relatos sobre Valentina Mativienko presidente da Câmara Alta do Parlamento russo e que ela poderia ser substituída por Sergei Narashkin o diretor do do serviço de inteligência então e o dono do jornal é um bilionário Alisher Usmanov desde 2006 que é é uma figura relativamente próxima inclusive do Putin tá e aí por conta disso o editor de política do Comerçante o Gleb Cherkasov e outros dez jornalistas pediram demissões tá né como protesto ele escreveu né dizendo que o acionista tem o direito de tomar suas decisões e os funcionários têm o direito de não concordar com elas de uma única forma mudando de emprego tá simples assim então pediram demissão em protesto e cruzando né indo ali pelo norte agora chegamos a Suíça Suécia onde na segunda-feira dia 20 a promotoria sueca pediu uma solicitação formal de detenção para Julian Assange que está detido no Reino Unido né para a sua por reabrir o caso sobre a investigação de que ele teria cometido um estupro em Estocolmo em 2010 tá então muito provavelmente vão pedir também né a extradição dele para a Suécia tá e além disso os Estados Unidos essa semana abriram 17 novas acusações contra o Julian Assange incluindo espionagem e altos riscos por regulação de documentos confidenciais dizendo que o Julian Assange não é um jornalista então ele não é protegido né pelas leis que protegem o jornalismo que ele na verdade seria ali apenas um agente estrangeiro tá que violou segurança do país e o governo equatoriano entregou os as posses pessoais do Julian Assange ao governo dos Estados Unidos tá os posses dele que estavam na embaixada do Equador no Reino Unido tá então essa esse caso ainda vai durar bastante tempo de que de que de de que de de de